A nossa atividade concentra-se sobretudo nos aspectos relacionados com a comunicação do conhecimento técnico e científico, no seu suporte verbal ou não verbal, até multimodal, ou seja, a forma como se transmite, se constrói em discurso, ou em discurso imagético ou outro tipo de discurso, a produção do conhecimento que é feito, por exemplo, na universidade. Estamos a desenvolver um enquadramento epistemológico que relaciona zonas de interface da área da linguística, da comunicação, da comunicação de culturas e da produção e da transmissão do conhecimento científico. Portanto, o grande impacto é a criação de espaços de investigação e de objetos de investigação até aqui trabalhados em separado e que nós tentamos agrupar, que vão desde a produção da ciência até à teorização linguística e até ao multilinguismo e a forma como se transpõe o conhecimento em diferentes línguas e para diferentes públicos. Legenda Adriana Zanotto